SQUESH 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 na área, irmãozinho Fala, SQUESH, beleza? Beleza, irmãozinho. E você? Pô, tu se lembra de mim, né? É claro que eu lembro Irmãozinho ajudou SQUESH Na batalha final contra SQUESH E SPLASH, irmãozinho Isso aí mesmo, pô! A gratidão é o maior Dos sentimentos que podem ser sentidos Por todos os seres humanos Do planeta Terra que já sentiram Algum tipo de sentimento Sensível, irmãozinho Pô, SQUESH, na moral Pô, aí, vou te falar, tô cansadão De ser gordo, mano A aparência não define Quem você é E sim, as suas atitudes, irmãozinho Eu sei, SQUESH, mas você tá me atrapalhando, mano Pô, os policiais vivem dando agora na minha orelha Que eu não consigo correr deles, tá ligado? Pô, eu tô tendo que fazer roupa na TT, mano Faz caba pavan, tá ligado? E o chefe vive fazendo piada comigo Me chamando de gordo, me chamando de barriga Pô, eu não aguento mais não, mano Irmãozinho Você não deve escutar O que as outras pessoas pensam de você Contanto que o que você pensa de si mesmo Seja o melhor possível Pra você, irmãozinho Eu sei, SQUESH, mas porra Eu tô cansado, mano Calma aí, irmãozinho SQUESH tem a solução Tem? Qual? Aquela torta de limão Com cinco sabores diferentes atrás de você Torta de limão? Eu amo torta de limão, mano Porra, tem aquelas... O que é essas coisas? Vai querer começar a fazer a bariátrica agora? Ou depois, irmãozinho? Não, não, não Eu não vou fazer bariátrica não, SQUESH Esqueci até de falar pra tu Não vou fazer esse bagulho não, mano Depois eu fico com o maior medo Ficar cheio de pele Parecendo até um guarda-chuva fechado Tá maluco? Quero não Entendi Irmãozinho quer emagrecer de forma naturalmente, né? É... 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 Fala, SQUESH Que que faz agora? E aí? Quer só comer essa coxinha sambista? Atrás de você, irmãozinho Coxinha? Coxinha, SQUESH? Coxinha moreninha, SQUESH? Porra, tipo dando uma marlinha assim, bem gorda Que isso, cara? Tá na mão, irmãozinho Caraca, que isso, SQUESH? Uma camisa tamanho X... X... G... G... X... 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 Z... X... G... Z... X... G... Z... X... Esquece... Camisas largas... Emagrecem irmãozinho Caraca, SQUESH, tu é um gênio, maré SQUESH não é um gênio Um gênio, que é SQUESH, irmãozinho SQUESH, vinte paga Paga sim, irmãozinho Pô, mano, não é do Flamengo, não Faz o seguinte, eu não ando sem camisa do Flamengo, não, mané Prefiro ficar gordo mesmo Tá maluco? Valeu, Skat Em todos esses milhões de anos Isso nunca tinha acontecido com o Squash Gordos confusos O Squash tá partindo, irmãozinho Música 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 Música